Atenção, na próxima terça-feira, dia 21 de julho, eu vou fazer uma live aqui no canal, vou ficar ao vivo às 6 horas da noite, ou da tarde, sei lá. 21 de julho, 6 horas da tarde, entra no canal que vai ter um negócio ao vivo, vai ser insano, vai rolar aquele GTAzinho com aqueles mistérios pesados, então ó, aparece aí, beleza? Salve, salve seus envenenados, como é que vocês estão? Tranquilo, de boa, mano? Tem probleminha. Seguinte, galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo aí fazendo um parkour no GTA San Andreas. Vocês gostaram bastante, pediram pra eu trazer a continuação, né, daquele primeiro vídeo que eu fiz, quem não viu, clica aqui nesse card, que é muito engraçado, velho, o negócio é muito difícil. E hoje eu vou tentar terminar essa bodega, mano, vamos ver se eu consigo, porque é impossível, né, vocês sabem. Então deixa o seu like no vídeo cabuloso aí, e se você não me segue no Instagram ainda, meu amigo, vai lá, é arroba vídeo de clássico, segue lá, porque quando eu for sortear o Play 2, eu vou avisar lá no Instagram, não, eu vou avisar no canal também, mas vai ser no Instagram, então você já me segue lá pra já adiantar o processo, demorou? E agora, bora continuar o desafio do parkour no GTA San Andreas, vamos ver se eu consigo fazer, né. E lá vamos nós, né, olha lá, olha lá, tudo de novo. Mano, isso é uma vida já, como é que tá? Beleza. Então agora vamos pular lá pra parte que eu parei, naquele primeiro vídeo que eu fiz, que vocês gostaram, inclusive valeu todo mundo que deixou o like aí. Então beleza, galera, já tô aqui, naquela, nessa maldita parte que eu morri aqui, e é o seguinte, eu vou tentar, mano, pegar essa caceta dessa, dessa, dessa serra elétrica, mano, porque eu sei que eu vou precisar! Já começamos bem, hein? Pelo amor de Deus. Cara, será que daqui vai dar? Vamos tentar. Aê, caramba, boa! Nossa, olha a altura disso aqui, velho. Caramba, peraí. Aqui, vira aqui. Ah, na hora que eu pular aqui ele vai... Não, peraí, vamos aqui. Não! Não, 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 não! Nossa! Peraí, eu preciso pegar essa arma, velho. Sério. Vou pular aqui... Deu ruim. Mano, é muito difícil, velho! Meu Deus! Quase caí em cima do policial, hein, das ideias. Nossa senhora. Tá, vamos tentar de novo. Olha aí. Ai, caramba, que horrível. Vou pular daqui agora, ó. Não, 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 não! Não, velho! Mano, e é muito difícil isso aqui, cara. Meu Deus! Em cima do carro. E se eu vim por aqui, velho? Nossa, imagina eu pegar esse sniper ali. Como é que vai ser, então? Vou tentar por aqui, vai. Meu Deus do céu, cara! Quem que foi o miserável que fez isso aqui, velho? Não! Ah, velho! Tem que pular mais aqui de trás, ó. Aí. O problema é na hora de pular aqui, que eu tô com um cagaço, velho. Vou tentar cair aqui, ó. Aí. Aí! Ah, agora tem que trocar pela... Pá. Beleza. Agora... Nossa, aquela sniper ali... Não! Mano, já tô olhando ali essa plataforma. Meu Deus do céu, velho. Tá, vamos lá. Deixa eu tirar essa arma aqui pra ela não ficar fazendo barulho. Vamos andar bem devagarzinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui tem que ir pra frente. Pá. Aí vira. Não! Ai! Caramba, que medo. Aí, aqui tá de boa. Eu acho, né? Aí, velho. Vamos pegar esse sniperzona aqui. Ai! Tá, peraí. Ai! Olha o pé dele pra fora, mano! Que medo da peste que dá isso aqui. Aí, vai. Vai! Tô até bugando pra falar. Vira aqui. Ai, caramba. Aí, vou pular aqui agora nessa escada aqui, ó. Aí, vai! Ai, boa! Putz, grila, velho. Tô até com medo. Parece que essa plataforma ali vai cair, velho. Eu vou passar correndo, vai. Não! Não durou um segundo, velho! Ai, velho. Ainda bem que dá pra voltar aqui onde eu tava. Vamos pular aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Cara, o bom é que eu consigo voltar aqui, ó. Não consigo voltar onde eu tava, velho. Senão eu tava lascado. Ai, ai. Beleza. Vai, pula aqui. Aí. Aqui tá de boa. Vai. Vai. Corre, bag. Corre, bag. Ai! Ô, caramba! Que droga é essa? Eu nem vi o que aconteceu. O que é isso aqui? É um chefão? Tá azeitona no cara aqui. Pera aí. Toma! Ai! Ai, ai, ai! Ô, caramba! Não... Não, 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 não! Sai! Sai! Melhor usar essa serra mesmo. Vai, vai, vai. Aí. Boa, boa, boa. Caramba, velho. Tem tipo uma armadilha aqui com esses caras. Do nada, velho. Ainda bem que eu peguei essa relé, atenção. Tava lascado, galera. Aí, boa. Vá para o próximo checkpoint. Ah, acho que já tá terminando. Nossa, olha o tamanho disso aqui, velho. Olha o tamanho disso, mano. Então, vamos lá, então. Nossa senhora, mano. Que cagaço que eu tô. E aí, ué? Pra passar por aqui mesmo? Pra subir aqui? Não, aqui não é. Aí. Pega aqui. Aqui. Depois eu vou pular aqui do outro lado pra ver se vai dar. Ai. Tô com medo. Tô com medo, mano. É que eu não sei pra onde tem que ir. Aí eu fui com um cagaço de fazer coisa errada. Vem aqui. Vem aqui. Aí, boa. E agora? E agora? Pra onde que eu vou, mano? Nossa, tem dois caras ali, ó. Deixa eu pegar minha sniper pra ver. O que que é aquilo, irmão? Tem uns caras muito loucos ali. Eu não sei se é pra cair aqui. Deixa eu olhar aqui atrás também. Cara, não é pra cair aqui. O CJ vai morrer, mano. Ai, velho. Que agonia. Ah, mentira. Que é pra cair aqui. Será que é? Aqui embaixo, ali, ó. Naquela... Naquela plataforma. Será que é, mano? Nossa. Não, não é possível. Não, não. Não tem como. Deixa eu dar um tiro aqui. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Era pra... Eu suspeitei porque eu vi que era esse negócio de palha aqui. Mas, mano, era pra eu ter caído certinho. Eu perdi vida pra caramba. Ai, velho do céu. Deixa eu pegar a sniper aqui. Porque eu tenho certeza que aqueles caras vão... Vão atirar na gente, hein. Quer ver? Ó. Ai, ai, ai! Meu Deus! Ah, eu tô de colete. Tá de boa. Vamos lá, então. Ainda bem... Que eu peguei a sniper. Nossa, os caras estão tomando tiro na ca... Que isso? Caramba, os caras são imortais aqui, né? Mais um aqui. Três tiros. Mais de três tiros pra morrer, velho. Na cabeça. Quatro tiros. Que mentira. Você é louco, velho. Morre! Beleza. O cara é imortal. O cara simplesmente está imortal. Como assim, velho? Morre! Ah, mano, eu vou meter o pé. Não sei se ele vai fazer isso. Ó, tem esse container aqui, ó. Você está feliz agora? Esse container aqui fica descendo aqui. Será que é pra entrar nele? O problema é que esses caras estão imortais, parece. Acho que é isso, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aê, caramba. Ó. Sniper sinistro. Mentira que bugou. Mentira que bugou, velho. Mentira. Meu Deus do céu Vem, o negócio bugou É o super-homem, o vagabundo Tá acabando já a munição O cara não morre Acabou, mas eu vou fazer igual fiz aquela vez Vamos ver se não vai bugar agora, né Vou mandar uma bomba ali Ai, velho, tem que desviar dos tiros, mano Nem colete eu peguei, eu vim correndo aqui Pra ver o que tem no final Vai, 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 vai Nossa, eu subi Nossa, meu Deus, pera aí Vai, vai, vai Mano, eu tô em cima de um contêiner flutuando, velho Tem mais aqui? Pula aqui Aí, caramba Dessa vez um bugou, hein Vambora, vambora Minha vida tá minúscula, cara Ah, tem um cara ali, ó E o medo dele me achirar Certeza que é pra subir nesse todo aqui Porque o cara tá chamando, né Fala aí, mano Meu Deus, tá virando Assassin's Creed isso aqui, né Nossa ideia, velho Ai, vida ali, ó Pera, pera, pera Pega a vida Vida é importante Meu amigo Será que é pra vir aqui? Deve ser É, isso mesmo Pula aqui Pelo menos agora eu tô com a vida cheia Não tem perigo de eu Tomar um tiro e morrer do nada Tá ligado? Vou subir essa escada aqui Acho que vai acabar agora, hein Ah, certeza que vai acabar agora Olha o paraquedas pra meter o pé Ih, faro Caramba Olha lá, ó Caceta Bagulho difícil, mano Isso é louco Fazer o pouso aqui, ó Caramba Tchau, tchau Tchau Tchau